Música Extraordinário em cada detalhe, um projeto exclusivo com apenas 25 apartamentos que traz os conceitos de planta livre e casa suspensa para você planejar o lar dos seus sonhos. Localizado em uma das regiões mais valorizadas de Londrina, com vista exclusiva para o Lago Igapó e o skyline da cidade. Venha comigo conhecer o WAVE, o novo empreendimento de alto padrão da Vectra Construtora. Estamos no apartamento decorado na Vectra Store. A planta tem 427 metros quadrados privativos e layout aberto para personalização. O projeto de decoração foi dividido entre 3 escritórios de arquitetura. E é com esses profissionais que eu converso agora. Música O escritório da arquiteta Luciana Dematé projetou a área de convivência do apartamento, que traz como um dos diferenciais a sala com pé direito duplo. Luciana, qual foi a sua proposta para valorizar esse pé direito e a vista? Nós usamos elementos mais verticais para poder marcar mais o pé direito duplo, né? E as pessoas que chegam aqui têm uma impressão de ir para cima, né? Algo alto. Nós usamos também um pendente de um designer brasileiro muito importante. E a gente quis marcar bem e deixá-lo bem baixo, né? O pendente, isso fez valorizar um pouco mais o pé direito duplo e dar uma impressão melhor. Luciana, você me contou que buscou trazer sofisticação e ao mesmo tempo em reverência para o ambiente. Como que você uniu esses dois conceitos? Amanda, a sofisticação a gente conseguiu através dos materiais nobres. Nós usamos mármores, né? Veludo no sofá, nós usamos linho na cortina, uma madeira tawari no piso, assentada de forma mais clássica. E a reverência vem das obras de arte, né? De peças diferenciadas. Nós temos uma escultura feita em crochê, né? De uma artista plástica famosa, né? Também através de quadros e obras de arte. Então, isso quebra esses elementos mais contemporâneos, né? Quebram a parte clássica, né? Que a gente usou nesses materiais mais sofisticados. E o piano dá um toque especial aqui para a sala. É, o piano a gente trouxe para mostrar que é uma família que gosta de arte. Como eu já disse, né? A gente tem vários elementos de arte e a música a gente não podia deixar de representar aqui. E aí